Bem, Gisael, estamos na Delegacia Regional de Itapecuru Mirim. A Polícia Militar fez mais uma mega operação, dessa vez no povoado Leite, onde prendeu o seu Domingos e a esposa dele também. Aqui nós temos craque, uma balança de precisão, moedas, faca. Inclusive, essa faca aqui, viu, Gisael, o Domingos tentou contra a vida de um policial e foi atingido na perna e o Major Romulo vai já falar pra gente. Temos também tablet, uma certa quantidade em dinheiro, relógio, isqueiro, cigarro, canivete e muita maconha. Realmente muita maconha, aproximadamente 2 kg de maconha. Isso aqui já está no ponto mesmo de uso e tem essa outra aqui, ó, muita droga. Major Romulo, mais um brilhante trabalho da Polícia Militar de Itapecuru Mirim. Vocês estiveram em Presidente Vargas e também no povoado Leite. Como é que aconteceu a prisão desse elemento, Major? Mais uma vez, nós queremos dar toda a honra e toda a glória a Deus, que mais uma vez nos orientou. Nós estávamos em operação rotineira com a companhia, juntamente com todo o pessoal administrativo, tiramos o pessoal hoje do quartel e fomos pra rua. Juntamente com o nosso esquadrão Águia e mais a Força Tática. Comandamos a operação e fomos, mais uma vez, abençoados com um flagrante, onde tivemos a participação efetiva do nosso serviço de inteligência, que conseguiu pegar em flagrante. Inclusive, o traficante lá ainda conseguiu investir contra o nosso agente de segurança. Teve que ser desferido um tiro na perna dele pra conter a ação. Já foi encaminhado ao hospital, tá fora de perigo. Nós estamos apresentando o mesmo, juntamente com a sua esposa, pelo tráfico de entorpecentes. Lembrando, William, que não é a primeira vez. Nós já fizemos uma outra operação em parceria com a Polícia Civil, já na chegada do Dr. Samuel Amorita aqui em Itapeacuru, e nós tivemos êxito. Dessa vez, nós fomos lá com a Polícia Militar e o nosso serviço administrativo pra que a gente pudesse, de fato, colher essas provas que são robustas e que, com certeza, agora, depois de toda essa apreensão, a Justiça tem muito elemento, através do procedimento que será feito. Pra que mantenha esse elemento fora de circulação, porque já é quanto mais, né? Já esteve preso ele, sua esposa já esteve também na delegacia, e a gente espera que, dessa vez, a lei seja cumprida e a gente possa, de fato, tirar mais essa pessoa criminosa da rua, que, com certeza, está destruindo a vida de muitas pessoas, e, principalmente, no povoado Leite, onde a gente tem muitas informações. Já estávamos planejando a sua operação há muito tempo e fomos de surpresa hoje. Graças a Deus, mais uma vez, fomos vitoriosos. Temos só que agradecer aí o apoio de todos que nos informaram, que nos deram as informações necessárias pra que a gente pudesse chegar no desfecho dessa operação. aqui a Vanessa, a esposa do seu Domingos. Vanessa, toda essa droga na sua residência, você sabia disso? Não, disso aí eu sabia, agora daquelas coisas eu não sabia, não. Você sabia da maconha? Vocês têm filhos? Tenho. Quantos? Tenho seis. Seis filhos? E há quanto tempo vocês comercializam drogas? Não, eu moro com ele, está com quatro anos, porque eu moro com ele. Está com quatro anos, você sabe que ele... Não, não, ele só consumia. Mas isso aqui tudo é pra consumir? Não. Aquilo ali eu nem sabia que ele tinha, eles acharam coelho, é só isso aí que ele tinha, que justamente eu vinha brigando com ele por causa disso, que a última vez que ele foi preso foi com maconha também. Ele andava com a maconha junto com ele. Mas aí quase dois quilos de maconha pra consumir é muita coisa, né? Mas é porque se ele compra é barato, assim. Lá mesmo? Eu acho que sim, eu não vou lhe dizer porque eu não ando com ele pra saber dos negócios dele, né? Mas eu acho que, eu creio que sim.